O que é o cuidador suficientemente bom? E é essa pergunta que esse capítulo agora tenta responder, do livro A Infância e Idade Sagrada. Esse é o terceiro vídeo que a gente faz sobre a leitura desse livro. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada na descrição do vídeo. Tem os outros vídeos que a gente fala dos outros capítulos. E também explico por que a gente está fazendo uma leitura em conjunto aqui desse livro, qual que é a importância. Bom, voltando ao assunto. O que é o cuidador suficientemente bom? Esse é um termo que vem do Winnicott, na verdade o termo original era a mãe suficientemente boa. E daí a autora do livro, eu acho que foi muito feliz em transformar para a palavra cuidador, trocar mãe por cuidador. Até por entender que não é só a responsabilidade da mãe, mas na verdade de outras pessoas também envolvidas na criação de uma criança. Pode ser o pai, pode ser a avó, o avô, o tio, o tia, enfim. Quem for a pessoa que vai cuidar da criança. E ela começa então trazendo algumas explicações, digamos assim, mais genéricas, mais subjetivas. Então a primeira coisa que ela explica é o seguinte, seria aquela pessoa capaz de acolher o bebê de maneira incondicional. Ou seja, colocar o tempo do bebê à frente do tempo do seu tempo, do seu próprio tempo. Priorizar as atividades do bebê. Os limites que você vai colocar são os limites porque você entende que o bebê está de fato, digamos assim, ultrapassando alguma regra, algum limite da sociedade, da convivência. Não simplesmente porque você está sem paciência, ou porque você está irritado, está cansado. Então o cuidador suficientemente bom, de maneira genérica, é aquele que consegue fazer a transformação do lugar de filho. que é aquele que espera receber as provisões de afeto, de carinho, reconhecimento, atenção. Aquele que está ali esperando sempre receber, para o papel de cuidador. Consegue fazer a transição. E esse cuidador é agora aquele que vai dar essas provisões. Vai dar o afeto, vai dar o carinho, vai dar o reconhecimento. Então nem todo mundo, e é aquilo que ela menciona, nem todo mundo que se torna pai, se torna mãe, ou é um cuidador, consegue fazer essa transição. É uma transição difícil. Transformador, ela diz. Mas se você não conseguir fazer essa transição daquele que espera, para aquele que dá sem receber, dificilmente você vai conseguir se colocar nessa posição de cuidador, ou mãe, enfim, suficientemente bom, suficientemente boa. Outro ponto que ela coloca aqui, bem interessante, é como que esse cuidador deve lidar com os sentimentos da criança. Lembrando que a criança, obviamente, ela não sabe tudo o que ela sente, ela não sabe nomear aquilo que ela está sentindo, ela não sabe o porquê dos sentimentos que ela tem. Então tem um fluxograma que é o seguinte, o cuidador deve receber, às vezes, raiva da criança, esse cansaço, tudo que vem da criança, né? A frustração da criança, o cuidador deve receber isso, acolher, decodificar, significar, dar um nome para isso, explicar para a criança o que é isso, então devolver para ela. Devolver o quê? Devolver aquilo que está faltando, aquilo que ela não tem naquele momento. Vamos pegar um exemplo para ficar um negócio um pouco mais palpável. Vamos supor que a criança está chorando porque ela está frustrada com alguma coisa, então não obteve algo que ela queria e ficou frustrada e começa a chorar. Às vezes, nossa reação imediata, quando alguma criança está irritada, está quebrando as cores, está batendo, está chutando, é a gente também reagir com raiva e falar, para com isso, não faz mais isso, ou para, ou, sei lá, se você fizer isso eu vou te bater, ou se você fizer isso vai ficar de castigo, ou se fizer isso vai fazer tal coisa. É muito comum essa reação imediata, esse ímpeto que a gente tem, de reagir a uma violência, alguma coisa parecida com isso, com o mesmo comportamento, com o mesmo sentimento. E a gente esquece que a criança não sabe ainda o que é que ela está sentindo, como lidar com isso da maneira adequada. Então, quando ele fala receber e acolher, é interpretar. Por que essa criança está sentindo isso? O que originou? Qual é o nome disso? Nomear para a criança. Você fala, o que você está sentindo é raiva, você ficou frustrado porque você não conseguiu fazer tal coisa, você não conseguiu encaixar a pecinha no seu brinquedo, ou agora você não pode fazer isso porque já está tarde, ou não pode fazer isso porque isso não é maneira correta, ou o seu amiguinho não ia gostar. Então, é significar, explicar a razão desse sentimento, explicar de onde vem, para que serve, dar um nome, e devolver aquilo que falta. Isso que falta, vamos pegar nesse mesmo exemplo, se a criança está com raiva, ela está revoltada, ela está frustrada com algo, é devolver então a paz, é devolver então a compreensão para a criança. Então, se a criança vem muito raivosa, muito inconformada com algo, muito agitada, então abraça essa criança e devolve para ela a calma que está faltando nesse momento. É muito difícil porque o cuidador, ele também vai estar às vezes em uma posição que ele tem outras coisas que também estão tirando a calma dele, também estão tirando a paciência, também estão deixando ele agitado, e daí tem mais uma criança que está vindo com essa agitação. E ele devolver a calma, que às vezes nem ele tem, é muito complicado. Porém, é isso aqui que a altura traz, como se na pessoa que consegue colocar para a criança, aquilo que nem ela mesmo tem, que seria essa calma, muitas vezes a compreensão, o carinho, enfim, esse seria o papel que ela coloca aqui como sendo muito importante, que seria esse acolhimento. Tem outros exemplos aqui que ela traz também, que são interessantes, um deles é o seguinte, até para ilustrar aqui que seria esse acolhimento antes da gente agir de maneira impulsiva. Então vamos supor que o seu filho está mexendo com alguma coisa, eu falo seu filho, mas enfim, a criança está mexendo com alguma coisa, derruba esse negócio no chão e quebra. Muitas vezes a reação imediata é, poxa, olha o que você fez, por que caiu? Já falei para não mexer aí. E fica bravo com a criança. Se fôssemos nós, como adultos, mexendo em algo e quebrasse sem querer, o que a gente gostaria é que a pessoa, alguém que estivesse ali, viesse perguntar se está tudo bem, o que aconteceu, se a gente se machucou. E muitas vezes com a criança, a gente não toma essa atitude, a gente vai já repreender, imaginando que essa repreensão é uma educação que a gente está fazendo. Então, ela até, às vezes, ela chama aqui no livro, como o ímpeto a educar. Assim, a gente sempre transveste algo que a gente, às vezes alguma vontade nossa, e transveste como uma educação. Então, a gente, às vezes, está sem paciência, que é ir lá e dar bronca na criança, e falar, ah, estou educando. E não é bem assim. Então, numa situação como essa, a gente deveria, na verdade, entender o que aconteceu, por que caiu, se a criança se machucou. E depois, então, explicar, olha, aqui se você mexer, acontece isso, isso daqui é perigoso, ou isso daqui fica afastado, porque você também pode se machucar. Enfim, é vir com um olhar, de fato, educativo, e não autoritário. Simplesmente, sim, isso pode, isso não pode. Se não pode, qual que é a alternativa? Então, o que pode? Ou, se não pode, por quê? Então, é tentar dar um olhar mais educativo, e não só autoritário. Sim, não, depois, agora, isso deixa a criança sem uma explicação por trás, sem uma explicação causal, sem uma consequência, se ela entender o real significado daquilo que a gente está pedindo, ou, às vezes, do que está sendo mandado. Um conceito interessante que ela traz também, e que a gente conversou já em vídeos anteriores, é a autorregulação. A autorregulação, ela traz como algo que, ela diz que não se educa. Autorregulação, inclusive, é aquilo que a gente tentar educar, pode até gerar um problema. Pegando um exemplo, vamos supor que você vai almoçar, ou vai jantar com o seu filho, e, de repente, a criança não está mais com fome, ela não quer comer o que está no prato. Depois você fala, não, come só mais um pouquinho. Não, mas só até acabar o prato, só mais esse aqui? Não, vai ter que limpar, só depois comer tudo que pode sair da mesa. Veja, se a criança tiver fome, ela vai comer. Se ela não está com fome, será que, pode ser algum problema que ela tem? Será que ela está comendo alguma comida antes do horário de almoçar? Será que a gente precisa, de fato, ter um horário fixo para as refeições? Ou, o correto seria, inclusive, comer quando você tem fome? Então, tudo isso é a autorregulação que ele fala. Então, é não forçar a criança, nesse exemplo que eu dei, de comer tudo até limpar o prato, ou comer só mais um pouquinho, simplesmente porque, às vezes, é algo nosso, que eu acho que tem que ser assim, ou porque eu fui criado assim, e não é a maneira adequada para a criança entender o que é fome, o que eu faço quando tenho fome, o quanto eu devo comer, e ela sentir. E por isso que chama autorregulação, ela mesmo entender quais são os próprios limites dela. Uma outra coisa é o respeito. Esse respeito é o adulto tratar a criança com respeito no sentido de explicar para ela as coisas que são feitas. Então, não simplesmente, como eu acabei de falar, falar pode ou não pode, mas explicar o que está por trás disso. Então, tem um exemplo que é o seguinte, você chega num restaurante, e daí você senta numa mesa, o garçom chega e fala, sai daí, você não pode ficar aí. A primeira pergunta que você vai fazer é, por que eu não posso ficar aqui? A criança também tem essa mesma vontade de saber o porquê. Inclusive, vai ter uma fase da criança que ela vai perguntar muitos porquês. Mas até que ela comece a usar a linguagem para perguntar o porquê, mesmo antes disso, ela também quer saber a razão disso. Se nessa mesa do restaurante ela está reservada, você vai querer que o garçom chegue e fale, olha, você não pode ficar aqui porque está reservada para uma outra pessoa, mas tem outras mesas para você sentar. A criança, a ideia é tratá-la com esse mesmo respeito. Então, se não pode algo, explicar o porquê. Explicar a razão por trás disso, e como eu falei, dar alternativas. Esse respeito com o indivíduo, mesmo que a gente tenha que repetir várias vezes, porque a criança não tem a memória ainda muito sedimentada, repetir porque ela também ainda não tem toda a parte cognitiva pronta, não importa. Isso vai sendo repetido, e não importa só o significado por trás disso, mas o mais importante é a criança se ver como um indivíduo respeitado, porque isso vai ser importante também para que ela possa replicar isso, não só dentro do meio que ela convive, mas para a vida. Ela vai passar também a entender que como ela é tratada, é como ela deve tratar os outros, ou seja, com respeito. Tem três itens aqui, na verdade, três limites que nesse capítulo a altura traz. O primeiro limite é aquele que deve ser respeitado, que ela disse, que é aquele que a gente tem que ter em relação aos outros, a outro indivíduo, as outras pessoas que convêm com a gente. O segundo limite é aquele que deve ser transposto. Aqui, por exemplo, em relação aos medos. Então, quando o seu filho, quando a criança sente medo de algo, dá o amparo para ela, está junto. Não forçar de uma maneira, falando assim, olha, mas o fulaninho já faz, mas a sua amiguinha não tem medo, está todo mundo fazendo. Não esse tipo de jeito, não essa maneira de ajudar ela a vencer o medo, mas a maneira de estar ali, para, de fato, estar junto dela. Não, vem cá, eu faço contigo. Eu te mostro. Pode vir que eu estou aqui. Eu te seguro. Então, vencer o medo, mas de uma maneira, se mostrando ao lado da criança e não incitando a competitividade nela ou, de alguma maneira, reduzindo ela a uma comparação com outra pessoa, com outra criança. E o terceiro limite que ele traz é o limite que a gente tem que desenvolver na própria criança, que é o limite relacionado à impulsividade dela, por exemplo. Então, quando a criança se frustra e é normal da frustração gerar uma raiva, como que ela controla isso? Isso também vem muito da autorregulação. Então, outro exemplo aqui, a criança às vezes está chateada com algo e ela vai para o canto, fica assim, virada para a parede, braço cruzado ali, sozinha. E às vezes o cuidador, ele fica incomodado com isso. Ele sente vontade de ir lá e animar essa criança, porque acha que a criança tem que estar sorrindo, tem que estar feliz. E não deixa que a criança crie essa autorregulação. Não deixa que ela pense no que ela fez, pense no que ela está sentindo, pense nas razões disso. Se você vai lá e interfere nesse processo, quando adulto, essa criança também não vai se habilitar com isso sozinha. Vai ser uma pessoa muito dependente de que outro venha ali para amparar, para tirar ela dessa angústia ou não deixar ela enfrentar essa angústia sozinha. Reich tem um conceito de couraça, que seria o seguinte, a gente cresce com todas as nossas energias fluindo de maneira livre e a nossa educação vai criando couraças para essas energias. Se a gente pensar dessa maneira, a gente pode ver que a couraça, mais antigamente, era um moralismo muito forte. Moralismo da sociedade, moralismo da igreja, das religiões, não vou generalizar, mas um moralismo, um falso moralismo, que encuraçava as pessoas. Isso vem se mudando e agora a gente está saindo do moralismo, dessa couraça moralista, ainda mais para uma couraça de pseudo valores. Então, de consumismo, de competitividade, então a gente só está trocando a couraça. A ideia de uma educação saudável é que a gente tente criar menos couraça possível com essas energias das crianças, porque de fato é isso e que vão acabar gerando diversos tipos de neuroses ou fixações. Por fim, a autora traz aqui também cinco tipos de educação que a gente pode acabar caindo. Tem aquela que é a ideal entre frustração e satisfação, aquela que vai ser frustração excessiva, satisfação excessiva, satisfação excessiva e frustração traumática, e aquela que é a negação da frustração. Cada uma dessas tem suas características, como é que a gente cai nesse tipo de educação e quais são os efeitos delas. Lógico que uma pessoa não vai ser só uma, só a outra. Vai ter aquela que mais se destaca, mas a gente às vezes navega por esses tipos de modelos, digamos assim, de educação. Vou fazer esse outro vídeo para esse não ficar muito comprido. A gente se vê no próximo. Bons estudos!